Música Momento da política, o grande vereador, Tony Branco, por favor, Tony Tony fez um grande discurso, vem cá, meu vereador O prefeito de Ronaldo eu conheço desde quando foi vereador e me trata com todo respeito Então se você quiser fazer bagagem com seus eleitores, faça Agora não, tem nada a alegria mais Que anda em dizer em praça pública que o prefeito de Ronaldo me trata mal Fez um grande discurso, está de parabéns, ele que falou sobre o seu prestígio com o prefeito José Ronaldo de Carvalho Por favor, é verdade, um bom vereador, um vereador lá de lá Por favor, meu vereador, vem cá, esse grande vereador, vereador lá do aviário Queria lhe parabenizar, inclusive sou testemunha do bom tratamento que o prefeito José Ronaldo dá ao senhor O senhor fez esse discurso, que teve alguém da imprensa que duvidou da credibilidade que o senhor tem com o prefeito José Ronaldo Ele duvidou não, ele saiu falando, ele espalhando aqui, eu chamo ali o pão do fuxico Ali em frente da prefeitura, disse que quando eu chegava lá, que o prefeito José Ronaldo me tratava muito mal Mas graças a Deus, quando eu chego, o prefeito me trata com tanto amor, com tanto carinho Liga pra mim pra saber onde é que eu estou Ontem mesmo parou um carro de uma sessão meia Pai, cadê o teu embranco, eu digo que não preciso falar com ele amanhã urgente É sinal que o prefeito gosta de mim e quer me prestigiar Como é que o senhor viu essa maldade pelo parque do homem e bomba? Hã? Como é que o senhor viu essa maldade pelo parque do homem e bomba? É, Paulo, é o seguinte, eu não citei aqui o nome do rapaz e não vou citar, porque fica até antiético Na próxima vez que ele tornar, me dirigir a essa palavra, eu chego naquela tribuna e vou falar quem foi o rapaz da imprensa Que anda de alegria na minha imagem aí usando o nome do prefeito José Ronaldo de Cavalho Jogando o povão contra mim Eles têm despedido de mim, que eles não alcançaram algo que eu alcancei E nunca vai alcançar Porque eles não têm a humildade, a simplicidade e o amor e o carinho que eu tenho pelo povo de Feira de Santana O senhor veio do povo pobre, ali do aviário Inclusive, o senhor com diversos requerimentos e pedido ao prefeito Já calçou toda a Unem São Paulo, ruas do aviário e também ali do limoeiro que está sendo calçado De acordo com as suas reivindicações, vereador É, graças a Deus, não só pelo aviário, pelo limoeiro, humilde, bom viver, tranquilo, toda feira Graças a Deus o prefeito tem atendido, várias indicações minhas e como tem muitas para ter atendido ainda Então, o que o senhor tem a dizer a esse repórter que disse que não tem credibilidade? Rapaz, eu não tenho a dizer, eu não conheço assim, mais ou menos assim Eu conheço ela assim de vista por aqui, que anda só aqui, só piruando, piruando Quer não saber o que se passa dos outros, né? Então ele fica piruando aqui na casa? Fica piruando para conseguir entrar na semana Mas só que na minha semana ninguém entra Ele disse aqui que eu sou pacato, que eu sou espírito Mas eu sou assim, meu gesto é esse, meu jeito de ser é esse E como é que está o trabalho lá? Continua lá no aviário? Vale, continuo, graças a Deus, as obras agora adiantou bastante O pessoal está satisfeito com as obras Tanto a construção do calçamento como a reforma colégio O Monsenhor Jessé Torres Cunha, lá no aviário E o colégio João Duarte Guimarães, lá no Limoeiro Foi uma reivindicação desse prefeito Que o prefeito me chamou e mandou que eu fosse lá fazer indicação E eu fiz, e o prefeito atendeu, está em reforma ao colégio Vai ser todos os colégios, todos de um porte só Que estão sendo construídos aqui em Feira de Santana O senhor também fez algumas reivindicações E está sendo atendido lá no loteamento, Paulo Souto Paulo Souto, Feira Sete, Cidade Nova Como está aqui o assessor de imprensa que é presente Tem feito algumas indicações lá para a Cidade Nova E graças a Deus, o prefeito tem aceito, o Moral da Azar tem aceito As indicações deste vereador Então é calúnia do homem bomba fazer essas inversões? Não estou citando o nome de bomba Eu não citei quem foi o nome do rapaz da imprensa Ele está presente O senhor ficava olhando para Ed Carlos Não, não, eu não olhei para Ed Carlos Eu olhei para o pessoal que estava na galeria Paulão não chegou ao momento nenhum de citar o nome desse Foi o Luiz Santos, o vereador? Foi o Luiz Santos? Não, não Pedro Justino? Não, não vou citar o nome do rapaz da imprensa Porque tem muitas pessoas que dizem que trabalham na imprensa Que para mim é uma coisa que eles questionam de mim Eu sei, todo mundo sabe muito bem, é por isso Que eu não tenho formação Mas eles também, eu sei aqui Pessoa que trabalha na imprensa Que não tem formação nenhuma E diz que trabalha com a imprensa Essa é, vem para cá, segura aí O bom vereador Tom Branco Homem do povo Que tem lutado pelo povo Homem do aviário Um homem pobre E que causa ciúme A burguesia Aquelas pessoas que tem infeliz Que tem ciúme Que tenta denegrir a imagem desse bom vereador Que tem reivindicado E que tem sido aceita Pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho Ele fez uma denúncia grave Que tem repórter Jornalista Incompetente Na tribuna Da casa legislativa É isso, vereador? É verdade Outra coisa Ele andava dizendo para o pessoal aí Que eu não me elejo mais nunca Mas se eu vou me eleger não Só quem sabe é Deus Só quem sabe é Deus Desde a minha primeira eleição Que foi em 2004 Que todo mundo dizia Que eu nunca ia conseguir Alcançar sonho Esse sonho que eu tinha Mas Deus foi por mim Que eu consegui realizar E vou executar o meu mandato Até a final E sou candidato à reeleição E se Deus quiser permitir Eu serei eleito mais uma vez E se eu não me elejo mais uma vez